Se Ligue Eô, eô, mané, ouviou, dançou 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 Mané se ligue nessa quando sair por aí Se encontrar bala perdida, jacaré vai te engolir Tendo cuidado onde pisa, nada vai te atingir Mas se você fascistou, eô, eô, bobiou, dançou Eô, eô, mané, ouviou, dançou Eô, eô, mané, ouviou, dançou Eô, eô, mané, ouviou, dançou Eô, eô, mané, ouviou Se você se acha bom, e todo mundo é careta Qualquer dia vai bater de frente, e vai ver a coisa preta E aí, eu, eu, mané, bombeio, dançou Eu, eu, mané, bombeio, dançou Eu, eu, mané, bombeio, dançou Eu, eu, mané, bombeio Se ligue, seja esperto, ou você pode dançar Hoje em dia, em céu aberto, a gente pode rodar A maré não trata peixe, corre atrás sem bobear Não dá mole, meu amigo, eu, eu, bobeio, dançou Eu, eu, mané, bombeio, 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 dançou Mané, se ligue nessa quando sai por aí Se encontra bala perdida, jacaré vai te molir Tendo cuidado onde vim, já nada vai te atingir Mas se você vacilou, eu, eu, bobeio, dançou Eu, eu, mané, bombeio, dançou Eu, eu, mané, bombeio, dançou Eu, eu, mané, bombeio, dançou Eu, eu, mané, bombeio Se você se acha bom E todo mundo é carena Qualquer dia vai bater de frente E vai ver a coisa preta E aí Eu, eu, mané, bombeio, dançou 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 Eu, eu, mané, bombeio, dançou